Estou aqui na rua Foto, que eu lembro de altura 1150, com a chuva fora de ontem, olha o asfalto aqui, abriu. Isso aqui é uma obra da prefeitura, de recapeamento, mas parece que o recapeamento foi mal feito, porque a água descolou o asfalto aqui, e olha o que está acontecendo, soltou. O asfalto soltou. Prefeitura, vem aqui e faça sua parte. Esse vídeo é um ofício, e esse ofício vai ser incremento à prefeitura.